Ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Quer fumar, acho no carro, primeira dama Fuma na grama do green, enquanto na pista eu disparo Copacabana, vários pensado tá fácil É que eu lutei pra folgar, foi difícil pra chegar Hoje acelera a E-book, me traje de ouro e a fiel tá de lá Ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Na sua casa passo pra te ver essa noite Pelas viela que trouxa não anda Cê fica delícia de calcinha Rose Vou te buscar na Discovery 3 da Branca Nunca andamos de chapéu nessa porra Tô de rolê com a cunhada no shopping Jogador caro não posa pra foto Invejoso não vai colar com nós Putas ligando pra mim Só ignora e agora é só caixa Tão só querendo belgui Vêjoso não vai colar com nós Putas ligando pra mim Só ignora e agora é só caixa Ainda assim ela faz Ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Ela, ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Ela, ela faz a pose, manda no D-book Usando a calcinha Story no I-Fone 2 Tchau, tchau